Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu me chamo Luciana Angarten, sou artesã e hoje eu estou passando para agradecer. Sim, o vídeo de hoje é um agradecimento pela oportunidade de estar aqui esse ano de 2020, de dividir com vocês o pouco que eu sei, mas fazer esse pouco se transformar em muito, né? Eu sempre falo, eu gosto muito de citar uma frase que para mim é muito motivadora, eu gosto sempre de dizer, dividir para multiplicar. Você dividindo, você multiplica o seu conhecimento, você aprende junto com o que você está ensinando. Isso é muito bom, gera um sentimento assim de alegria, de felicidade, de amor ao próximo. E eu espero ter correspondido à altura. Todas as dúvidas, todas as necessidades, entre aspas, né? Porque cada uma de vocês tem um jeitinho diferente de estar aprendendo. E isso, gente, é muito bom, é muito legal, porque cada uma é uma. Então, a dificuldade de uma pode ser que não seja para a outra. E eu, na minha simplicidade, gostaria sim de estar atendendo a cada uma de vocês. Você que tem um pouquinho mais de dificuldade, você que já está seguindo um pouco além. Que a gente possa unir. Uma das coisas que eu fico muito feliz, que me alegra o coração, é ver que a gente interage aqui nesse canal. Muitas meninas deixam mensagens com dúvidas, e às vezes eu não consigo responder, porque são muitas mensagens, eu acabo não vendo, vejo tempo depois. Mas eu vejo que uma outra colega que sabe responder a dúvida dessa daqui, ela já me ajudou e respondeu. Gente, isso é muito bom, é muito gostoso viver, viver essa divisão, essa oportunidade de estar dividindo conhecimento. E eu espero contar com vocês no próximo ano de 2021, que vocês estejam aqui para aprender um pouquinho mais, junto comigo, que eu possa também passar para vocês e aprender com vocês. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, gratidão, desejo um fim de ano abençoado, que vocês tenham muita saúde, cada uma de vocês. Que 2021 venha com muito amor, que venha com novidades, essas novidades que a gente está aguardando, para que a gente possa voltar a viver, se não da forma mais normal possível, mas que seja de uma forma que a gente não tenha medo, porque o medo ele limita, o medo ele bloqueia, ele deixa a gente travada. Então que a gente possa estar vivendo e usufruindo das coisas que a gente gosta, estar participando de reuniões com a família, com os amigos, e com a segurança. Mas enquanto isso não acontece, que a gente possa sim, dentro de cada lar, de cada casa, ter a paz e a harmonia e poder dividir, mesmo que seja no formato de vídeo, a paz e a tranquilidade que a gente possa desejar, uma a outra, um Feliz Natal e um 2021 repleto de coisas boas. Muito obrigada, eu espero vocês em 2021, aqui no canal.